As 33 crianças que nasceram este ano no Conselho de Vimeoso foram premiadas com um cheque de 1.000 euros. Este é mais um apoio da Câmara para incentivar a natalidade e a fixação de jovens no Conselho. Nós, enfim, em termos financeiros, temos alguma dificuldade, mas para nós é de facto um grande prazer dar este prémio às 33 crianças. E, portanto, é já desde 2002 que nós estamos a dar este prémio e para nós tem sido, enfim, bastante agradável dar este prémio a senhoras, a mães que de facto ainda teimam viver no nosso Conselho. E para os pais, esta é uma ajuda importante. Um Conselho que está em desenvolvimento e visto que não existe muito trabalho para os jovens, é uma boa iniciativa e uma grande ajuda para os pais. Parece-me uma boa iniciativa, é sempre de louvar iniciativas que visam o estabelecimento dos jovens no interior. Não é isto que vai fazer com que os jovens fiquem e que tenham filhos, mas é sempre uma ajuda. Eu acho que é boa para incentivar as pessoas jovens como eu a fixarem-se aqui e acho que é uma boa iniciativa. Mil euros é uma ajuda. É, por uns tempos correm, é uma boa ajuda. Os prémios foram distribuídos durante o concurso de fotografia Bebé do Ano 2012.